Opa! E aí, zoeiros? Beleza? Aqui, fala galera, meu cabrinho do canal Peor Gamer do Mundo E galera, é o seguinte, estamos aqui jovens para mais um vídeo da nossa série Aí galera, aqui criamos do zero, pessoal, começamos do zero nossa conta no último mês do FIFA Você está no terceiro episódio e esse é o time que nós estamos aí graças aos 85 mais que chegou, né? Lembrando que essa série tem o objetivo de a gente conquistar 16 vitórias da WL Chegar na divisão Elite do Rivals, tudo com jogadores primeiro dono, pessoal, isso mesmo E também consegui um time em classificação 197, pessoal Eu estou até pensando em subir esse objetivo para um time 198 Porque a gente está conseguindo subir bastante aí os overalls do nosso time, tá galera? Nosso time está assim, né? Eu não vou me estender muito, galera Vou tentar deixar um pouco mais dinâmico porque hoje tem bastante coisa O que nós temos para hoje, meu quiseira? Galera, hoje nós vamos começar a fazer o Gabriel Jesus, tá? Aqui de objetivos, né? O Gabriel Jesus que é importantíssimo para o nosso ataque Tem aqui os objetivos com ele, né? Eu não vou ler todos, depois eu mostro para vocês Depois nós vamos fazer também o aquecimento, né? Para o FIFA 23, que traz uns packs bem maneiraços Talvez role 85 vezes 10 E também vamos continuar a Copa da pré-temporada que traz vários player pick Então, mano, se você puder deixar o like, eu agradeço demais E principalmente deixar um comentário, cara Isso ajuda mais ainda, beleza? Lembrando que eu trago as lives aqui no YouTube mesmo Sexta, sábado, domingo, segunda e algumas terças-feiras A partir das 10 da noite, beleza? Aqui nesse canal mesmo, então se inscreve aí, ativa o sininho Ou lá na roxinha, Milky, o pior gamer do mundo Tudo junto, beleza? Então, vamos começar aqui já o início do trabalho Vamos começar aqui já entregando o nosso primeiro pack, né, pessoal? Como vocês podem ver, nós estamos sem jogador Então, o que eu vou ter que fazer, rapaziada? Eu vou ter que comprar um packzinho que garante alguns jogadores bronze, mano Então, eu não vou conseguir fazer o aquecimento no início Porque eu estou com o Canales e o Bruno Fernandes Esses canalhas aqui no nosso mercado de transferências, galera Então, eu vou fazer a Copa antes, né? Vou iniciar a Copa ou vou dar um jeito aqui de fazer esse aquecimento Pera aí, galera São dois player picks, rapaziada E também são em um pack, né? Então, os dois player picks a gente abre Talvez já entregue para o 85 vezes 10, tá ligado? Então, bora lá, chat Vamos começar pela Copa, então, cara Bora lá, bora ver aqui Como é que a gente vai sair nessa Copa da pré-temporada Tá aí, pessoal, primeiro time da Copa Ronaldo, Ginola, Neymar e companhia Vamos lá Ele é veloz Levando a linha de fundo, botou o Gnabry Gnabry girou a batida do Gnabry Tá lá, pessoal Vamos, Gnabry Vitória, rapaziada Primeiro jogo, vitória já, hein, caras Let's go Tá aí, galera Segundo time Dembélé, Neymar, Modric, Davi Silva e companhia Tem o Pedro ali também Vamos dá-lhe para não tomar-lhe Bora lá Soares chegou na linha de fundo Soares arrumou a batida Gnabry, rapaziada Segundo jogo Segunda vitória, pessoal Olha aí, galera Nosso time vai começando a dar serviço Dar trabalho para os outros, hein, rapaziada Vamos lá Ronaldo, Cruyff, Gullit, Canté Time forte, hein, caras Nossa senhora Esse time tá forte, hein, manos Olha o Dembélé A batida Deu na trave Soares A bola voltou Gol Gol Soares Pô, o Dembélé deu uma finalização monstruosa ali No rebote O Soares completou Três jogos Três vitórias na Copa Tamo bem Vamos lá Tá aí, galera Coman Griezmann, Ginola Maximin, Fred e companhia Bora lá Dembélé Deu dois elásticos Dembélé Limpou a marcação Dembélé O chute cruzado Tá lá, pessoal Mais um jogo Mais uma win Acredito que é a nossa quarta vitória já Já vamos lá Então abrir o primeiro player pick Vamos dar uma olhadinha, pessoal Já atingimos ali 884 pontos Eu não consegui fazer o aquecimento Porque eu tô com o canal De Bruno Fernandes repetido Completamos o objetivo aí Da progressa temporada E no Marcos aí, galera Subimos, então Vendo essas seis partidas Ganhamos aí 1x4, 85 mais, pessoal Esse pack aí Já pode vir um cara Bem interessante pra gente Vamos ver, pessoal 1x4, 85 mais Tá aí Primeiro player pick Eeeeeee Veio o Frimpong E o Lundenberg, caras Decidimos aqui pegar o Frimpong, né A gente vai ter um lateral direito Agora de origem no time, né, cara A gente tá Tá com o time aí Montado aí De um esquema diferente, né Então agora O nosso querido Gnabry Pode subir aqui E o Frimpong Vim pra lateral Eu só não sei se eu vou deixar O Frimpong Ou se eu vou deixar O Gnabry Ou vou deixar o Sanjustê, né, cara Cristiano Ronaldo Ronaldo Renato Lanches Neymar Sérgio Ramos Site Máximo Um time bem forte Do adversário novamente, né Essa altura do FIFA É só time forte, né, pessoal A gente não espera nada mais Nada menos do que isso, né Então Vamos lá Vamos pra maldade Agora ferrou, galera Boa Ah Scolterback O homem tirou Olha esse gol, rapaziada Mano Fechei o passo O Scolterback devolveu a bola pro Neymar Pior é que eu não passei a bola Eu dominei a bola, mano Tá aí, galera Neymar Mbappé Gelson Martins Eusébio e companhia Vamos pra mais um jogo da Copa, chat Bora lá Modric colocou Canales Entrou na grandiária Batida Canales Gol Canales Belo gol pra nossa equipe Vamos nessa Mbappé Neymar Renato Lanches Biri Jr. e companhia Nembélé Limpou Coloquei pro Sanjustê Passei Sanjustê O goleiro pegou Soares No colinho Tá lá, galera Mais um gol É caixa É caixa É caixa Pessoal Vitória Nossa senhora Um time só de futs, galera Ben Eder Neymar Dembélé Barella Mendy Meu Deus, cara Isso aí dá pra falar que é o time perfeito, né Dá pra falar quase que é o time perfeito aqui do adversário, mano Que isso, cara Canales Soares Abriu Soares de pera esquerda Mais uma vitória, rapaziada Acredito que é a nossa sétima vitória Aqui, Gabriel Jesus Romarinho Kimmich Rashford Anthony E companhia, né Vou te merecer É o time mais fraco que a gente encontrou até agora, né Fez Soares Soares Nossa senhora Agora ele pegou A bola Sobrou Sanjustê Vitória, pessoal Mais uma vitória E a Copa vai andando Muito bem Obrigado, chat Pô, tamo evoluindo bastante aqui na Copa Ainda bem O Croidal Rangers está voando, rapaziada Vissilva Miller Morientes Lautaro Martini E companhia Bora lá Cavadinha Pra ver se entra O DBL caiu Que nem um saco de bosta no chão Sanjustê Sanjustê Tem que driblar o goleiro Agora entra, mano Aê, rapaziada Tá lá, galera Fizemos o gol Bora abrir o próximo Player Pick Então vencemos Ficamos 9 barra 1 na Copa, pessoal Um grande avanço aqui nos objetivos da Copa Caras, eu acho que eu dei uns 10 sinalizações a gol Eu acabei não vendo ali, mano Cara, vou dizer pra vocês, hein, mano Os caras O goleiro do cara fez milagre Pra quem tá vendo a live aqui Viu o que o goleiro do cara fez nessa partida, mano Vamos lá, então, objetivos Concluímos mais 5 objetivos, caras Vamos dar uma olhadinha aqui Provavelmente eu já vou fazer 85x10 A galera também deu a ideia de a gente começar o Rudiger E o... E o Diego Carlos que saíram, né A gente pode dar uma olhada depois Primeiro Player Pick com uma 4, 85 mais, galera Tá aí, tem totes Olha aí, galera Mané Do Bayern já, né Alexander Arnold Skinner Então vamos de Arnold, pessoal Vamos de Arnold aqui no primeiro Player Pick, né Guarda aqui o homem Já deixamos guardadinho E agora acho que a gente vai fazer Provavelmente ali Um 85x10 Conseguimos fazer um 85x10 Já vamos lá abrir, né, galera E torcer pra que a gente tire Algo interessante, né, manos Já a gente já mandou todo o time, rapaziada O time aqui já tá... Já foi todo pro limbo, né, caras Então vamos aqui abrir o pack Na loja E rezar pra que o 85x10 Venha interessantíssimo, mano Bora que bora Pacote aí não dá pra abrir, né Ainda, né A gente tem que abrir aqui o Player Pick Torcer pra que não venha Ah, não, dá pra abrir os pacotes, sim, né Ou que a gente já vai conseguir fazer uma base Agora boa de jogadores, cara Então vamos começar aqui com o pacote Eu vou pegar primeiro de 5, galera Porque pra ver se já não vem nenhum repetido Tá ligado? Vamos torcer que nenhum dos 5 seja repetido Vamos dar uma olhadinha Olha aí, galera Tots, beleza Álaba, né Álaba, beleza Álaba do Real Madrid 94 de overall Vamos ver repetido Acunha, caras Ó, veio Claudio Maurício Bom, 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 bom Lateral esquerdo aí, né Excelente lateral esquerdo aí Pra nossa equipe E veio o Acunha repetido Pessoal, eu decidi dar a Quixel No Acunha ali, chat Porque, mano A gente tá sem elenco Pra fazer qualquer pack Então vamos abrir o 85 mais Aqui 10 vezes Vamos nessa, rapaziada Bora lá Olha aí Vamos ver aqui 10, 85 Toata, Modric Não, Brozovic Voltou o Brozovic, chat Voltou o Brozovic Começamos aquela sequência De 85 vezes 10 Sanjustê Pelo menos não veio Quase ninguém repetido, pessoal Veio só o Sanjustê, rapaziada Então Tá nice Tá nice Veio uma base boa aqui, mano Bom que veio o Sterling também, caras Esse Sterling aqui dá pra usar Pra fazer o Gabriel Jesus, né E o Sanjustê aí repetido Cara, o Sanjustê não vai ser problema nenhum, caras Então Vamos lá começar Vamos começar o nosso querido Gabriel, então, pessoal Acho que tá na hora, né Deixa eu falar aqui pra vocês Como é que é o objetivo do Gabriel, chat A gente vai fazer aqui, ó Gabriel Jesus Faça com o jogo dos brasileiros 5 partidas diferentes Gol com o jogo dos brasileiros 5 partidas diferentes, né D3, 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 Squad Battles Com pelo menos 3 brasileiros titulares Né Ou rivals, claro, né Bença 4 partidas Com 3 brasileiros titulares E Faça gol com o jogo dos brasileiros Da primeira liga Em 5 vitórias diferentes, né O bom seria ter o próprio Gabriel Jesus Só que a gente não pode Comprar ninguém, né, caras Tem um Romarinho também, mano Vai faltar um brasileiro ainda, mano Acho que a gente vai ter que tentar Fazer mais um 85 vezes 10 Pra tentar tirar um BR, cara Então bora lá, pessoal Galera A gente encontrou um problema aqui Pra fazer o objetivo do Gabriel Jesus, né, caras A gente não tem brasileiros no elenco, cara Então eu tô tendo que fazer Outro 85 vezes 10 aqui, né Pra tentar tirar pelo menos um brazuca A gente tem só o Romarinho E o Felipe no time, caras Então a gente precisa urgentemente Trazer brazucas pro elenco Então vamos ver se a EA Nos presenteia aí, né, galera Com um brasileiro No pack 1085 mais, cara Tem que ser um brasileiro Tirando o Romarinho Ou o nosso querido Felipe, né Então vamos ver Vamos ver se a EA EA vai nos presentear Com alguma coisa boa Pack aberto Olha aí, chat Vamos ver Brazuca, brazuca, brazuca Turco, tchalano, glu, né Vamos ver aí, rapaziada Iê, 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 galera Everton, beleza Montamos o time aqui pra fazer o Gabriel Jesus, né Pra iniciar o objetivo, galera Pessoal, tem que focar em fazer 5 assistências Em 5 vitórias diferentes Com os jogadores da Premier League E 5 gols com os jogadores brasileiros, né Em 5 vitórias diferentes do Rivals, né Na verdade, aí com o Rivals Então tem que focar em fazer 5 gols com o Everton Em 5 jogos diferentes E 5 assistências com o Bruno Fernandes Ou com o Sterling Ou até com o Varane ali, né Olha aí, rapaziada Primeiro adversário encontrado Um time absurdo, rapaziada Só os brazuca no comando aqui Alexandre Pato Isso, isso Tá lá, olha a jogada Tá feito, rapaziada Então, já conseguimos aí Assistência do Bruno Fernandes pro Everton Então já fizemos assistência com o jogador Everton Tá lá, galera Sterling, mais um Aí, ó Fico apertando o L1, R1 E é isso, galera 5x0 no placar aí Contra o adversário Acho que já vai ser o suficiente Ou ele vai mudar, rapaziada Não, ele quitou Então já vamos lá ver como é que ficou Os objetivos do Nosso querido Gabriel Jesus Fiquei tranquilos aí De perguntar qualquer coisa Não tenho vergonha, mano Olha aí, ó Galera, já completamos as 3 assistências Como eu falei pra vocês Esse das assistências Era um bagulho bem tranquilo de fazer Não precisava nem se preocupar Em ficar mirando muito isso Tá ligado? Gente, né Pacote ouro jumbo com 86 26, né 26 Tá aí, galera Ouro raro Beleza Vem ouro rarinho também Ouro não raro, na verdade, galera Não veio tão bom, não Ah, pessoal Dá pra fazer o aquecimento, cara A gente não fez o aquecimento, chat Acabei comprando dois packs bronze Aqui pra fazer o aquecimento, né Que garante os player picks Bem legal pra gente já Vamos ver se a Iazinha Nos dá aquela fortalecida Através dos player picks, né 1x384 Mais Já está aberto E a gente trouxe aí Tibu Corto A, galera Excelente, pessoal Vem o brasileiro também Mas eu vou pegar o Corto A Por quê, galera? Porque o Rudiger Está na mira do nosso clube, pessoal Os dirigentes já estão aí Assim, caminhando pras negociações Com o Rudiger, caras E o Corto A É um cara que dá um super link Com o Rudiger Então, mano O Rudiger acaba de ficar Um passo mais próximo Do nosso elenco, mano Ainda ganhamos um pacote aí 5x85 Mais Infelizmente a gente não vai terminar O aquecimento Porque não deu tempo, né, caras E vamos que vamos nessa Abrir aqui o outro pack, chat Pacote 5 Com jogadoras 85 Mais Mais um pack, rapaziada Vamos ver aí Opa Tortes Francês MD Diaby, rapaziada Tá nice, caras Não vou reclamar Porque o Diaby tem uma carta Sensacional Mas, né A gente sempre se ilude, né, caras Ainda vem o Christensen Diaby Link legal com o Frimpong Link verdasso com o Frimpong Diaby, interessantíssimo Beleza, pessoal Vamos continuar lá O Gabriel Jesus, galera Bora que bora Rony Phil Folden Olha, essa carta é rara Do Phil Folden É difícil de ver, hein Antony Frimpong Pratinha E vamos lá Tentar assistência com o Premier E gol do Brasil Tá, Romarinho podia ser também Vai, Romarinho Vai, Romarinho Ensina o Everton a fazer gol, Romarinho Ensina Romarinho Assistei o Irmão Fernandes Então já resolvemos a assistência Do Premier Para o Brasil Agora vamos fazer gol, né, meu cara Sterling Sterling Passei reto Olha o Sterling aí 2x0 no placar, pessoal Tá lá, nice Tá lá, pessoal 8x0 no placar Vencemos aqui Eu não sei nem se eu vou trazer Todos os gols no vídeo, né, chat Porque 8x0 é demais, né Mas vencemos aí Deixa eu mostrar pra vocês Como é que ficou Nossa classificação Chegamos então ali Mais um pontinho 4 vitórias Pegar as recompensas E 50 pontos Para classificar Para o mata-mata O mata-mata aí Que é um dos nossos focos Aqui na conta também Para ir para a WL, chat Pessoal, mais um adversário então, cara Está aí o time do cara, né Fulminantes Agora ele vai ter um ataque Fulminante aí Com nossos bravos, né Bora lá, pessoal Buscar essa assistência Com o Premier E gol com o Brazuca Sterling Everton Giramos com o Everton Tá lá 1x0 no placar, pessoal Bora lá Toma Bruno Fernandes de letra Aí, ó L1 R1 4x0 Vai lá, cara Está fluindo, né Vai lá, rapaziada Vencemos aqui, galera 10x1, rapaziada É isso mesmo Vencemos por 10x1 aqui Mais um jogo do Rivals Para atravesar o Gabriel Jesus, né Tá aí, ó 10x1 15 finalização E gol E chegamos na divisão 9, pessoal Bom pra caramba aí Porque a gente também Vai somar mais pontos agora Para chegar no mata-mata WL A gente estava ganhando 50 pontos Por vitória Vamos ver agora Quantos pontos A gente vai somar por vitória, né, galera Faltam aí duas vitórias também Para a gente trazer o Gabriel Jesus, galera Tá aí o time Soares Balotelli Cakerete Agora já pegamos um time Um pouquinho mais interessante, né, manos Então vamos lá Focar para fazer a assistência Com o Bruno Fernandes E o gol com o Everton Vamos lá O Bruno Fernandes Everton Tá lá, pessoal Então já fizemos o gol E a assistência Com o jogador da Premier League, né Boa Sterling de vôleio 3x0 Belo gol Batida Pegou O goleiro Sobrou Bruno Fernandes 4x0 Vamos nessa Rapaziada, então vencemos mais uma 4x4 Chegamos aí a 105 pontos, né, pessoal Somou um pouquinho mais de pontos ali No Division Rivals Então falta só uma vitória Para a gente já trazer O Gabriel Jesus, rapaziada É, meu amigo Segura nós, hein Segura nós Pode ser o último jogo, caras Que a gente precisa aí Pegar um time mais forte agora, né O último jogo para a gente conseguir A assistência e o gol, né Com o Brasileiro E a assistência com o Premier League E a vitória, caras Então vamos torcer para que venha O gol de qualquer maneira Olha o Reina Batida Noira A bola voltou Reina Marca para a equipe adversária 1x0 no placar Primeiro jogo que a gente sai perdendo, né Talvez já dê para fazer assistência Tá lá É caixa É gol, rapaziada 1x1 Olha a batida para o gol Tá lá Romarinho Respeita, rapaziada Boa Dembélé Boa Dembélé Na trave É, um pouco no colo agora, né 3x1, né É tão assim de olhar Olha o Everton What the fuck Tá lá Tá lá então, pessoal Vencemos aqui de 7x1 Chat Galera, eu não sei se eu vou botar todos os gols Todos os gols Acredito que não, né Porque senão vai ficar uma hora de vídeo aqui, galera Mas vencemos mais um jogo aí, galera E quase indo para a oitava divisão Somando aí 5 vitórias 135 pontos para ir para a WL Tá tenso demais Tá difícil Chegamos a 3.000 moedas ali, caras Então vamos lá pegar os packs do Ep, né E resgatar o Homem, galera Porque a máquina chegou, mano A máquina de gols Crack da Copa de 2018 Gabriel Jesus fez... Opa, caramba na Copa o Homem, né, mano Mas brincadeiras à parte Tá jogando muito no Arsenal, né Então vamos pegar o pacote de jogadores Olha essa bola Olha que coisa linda, rapaziada Olha que coisa elegante E vamos resgatar a fera O monstro A máquina Gabriel Momentos Gabriel Jesus, rapaziada Chegou, chegou, chegando Olha aí o Homem, rapaziada Olha aí o Homem, rapaziada Aí a máquina de gols Olha aí, galera Gabriel Jesus Já vem com aquela cara de choradeira dele, né E tá lá, ó, mano Parece que tá chorando Já veio aí pro time Pra fazer o nosso ataque Temos um jogadorzaço agora pro ataque, né, galera E ainda pegamos aqui, ó Festival de gols também Ó, nos Player Picks, mano Bom que fizemos um monte de gol, galera Então vai dar bastante Player Pick Já vamos abrir aqui, ó 1x382 mais Olha aí Beleza Vamos de Guerreiro 84 Nice Zera Já guarda o item aqui também Boa Mais um aqui, galera Faça 50 gols Já batemos 50 gols já, cara Somamos bastante boa aí, galera Mais um Player Pick Vamos ver se é um Player Pick melhor É tudo 1x382 mais, pelo visto Tá Mais um 83 Mendi, então, galera Tá vindo um jogadorinho raro aí Desgatar os packs do Gabriel Jesus Vamos que vamos nessa Ver se vai dar bom nesses packs Juro do Homem, do Brabo, da Máquina Pacote Ouro Vamos ver, chat Vamos ver se aí nos presenteia Alguma coisa boa, mano Olha aí Primeiro pack Não é nada demais Então já vou pular Gabriel Jesus Tiramos o Gabriel Jesus, rapaziada Olha aí, mano Gabrielzinho da massa Brabo, 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 brabo Pacote Ouro Premium Bora lá Mais um pack Zera Mais um pack Zera Opa! Tote Zera Tchanaloglu Com o Brozovich Tchanaloglu dessa vez Bom, acho que o Tchanaloglu eu não tenho O Brozovich eu tenho Tenho o Tchanaloglu, rapaziada Então, mano Galera, eu vou encerrar o app por aqui Caras Tranquilo Então chegou o Gabriel Jesus E no próximo episódio A gente vai fazer os 85x10 Também vamos montar o nosso elenco principal E ver como é que ficou o time Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like Tá dando bastante trabalho pra gravar essa série Galera E editar também Muito trabalho Então se puder comentar Principalmente eu agradeço demais Beleza? Beijão pra vocês Fiquem com Deus Valeu Falou E fui, galera Deixa o like aí, gente Tchau Tchau